Cara, curte o canal Ricardo e companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos mostrar mais uma vez a caixa de marcha e a caixa de marcha do novo Uno. Muda alguma coisa do novo Uno para o Palio ou do Palio para o Mobi? O que muda de uma para a outra? E por que quando eu estou reduzindo as marchas ou estou desenvolvendo as marchas, eu acabo errando? Às vezes eu vou colocar a segunda marcha, entra a quarta. Ou às vezes eu quero reduzir uma primeira marcha e acaba entrando a terceira. O que eu estou fazendo de errado? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha e não se esqueça, se inscreva aqui embaixo do nosso canal. Basta você clicar aqui embaixo e se inscrever. Vamos dar uma olhada então? Autoescola Ricardo e companhia, quem conhece, confia. Vamos lá? Bom pessoal, a primeira coisa que você deve observar quando você for dirigir um carro diferente, no caso esse aqui, o Uno 2019, observe os desenhos aqui, olha. Da primeira para a segunda, ela está na mesma direção. Agora, quando você vai colocar da segunda para a terceira, olha o desenho aqui que mostra no câmbio da marcha. Ele vem aqui, joga aqui no meio e para frente. Da terceira para a quarta, ela vem na mesma direção. Olha, na mesma direção. E da quarta para a quinta, você tem que pôr no ponto morto, jogar no canto e para frente. Então, o que eu quero que você aprenda aqui, bem no início desse vídeo? É lógico que esse vídeo é para aquelas pessoas que estão começando, estão iniciando as passagens de marcha ou estão tendo dificuldade na hora de desenvolver as marchas. Observe aqui que da primeira para a segunda, ela não passa no ponto morto. Então, quando você for de primeira para a segunda marcha, não passe pelo ponto morto para que você não venha errar. Coloquei a primeira, está certo? Bem no cantinho aqui, apertei a embreagem, vou apertar a embreagem, coloquei a primeira marcha. Da primeira para a segunda, eu vou jogar ela para o canto, passa a sua mão com uma concha aqui assim e vai direto. Beleza? Segunda. O que a pessoa erra? Que às vezes ela está aqui na primeira, ela quer colocar o ponto morto para depois colocar a segunda. Esse é um erro que muitas pessoas cometem que você não deve fazer. Então, aqui está de primeira, vou colocar a segunda, eu não devo fazer isso aqui, colocar no ponto morto e depois colocar a segunda. Não faça isso. Você vai da primeira para a segunda direto, bem no cantinho, como é no desenho aqui. Primeira, segunda, está certo? E de segunda para a primeira, mesma coisa no cantinho, primeira. Então, sempre você vai colocar da primeira para a segunda, da segunda para a primeira, jogando bem no canto. Agora, da segunda para a terceira, pelo desenho, você percebe que ela tem que ir no meio. Então, eu vou colocar aqui, jogando ela perto do ponto morto, a própria caixa de marcha, ela puxa para o meio, está vendo? E você dá só um toquinho para a frente, terceira marcha. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Segunda para a terceira, está de segunda. Vamos para a terceira? Coloco aqui no meio, abro a mão e empurro para a frente. Terceira marcha. Da terceira para a quarta, na mesma direção, olha. Observe o desenho. Terceira para a quarta, normal. Muda alguma coisa da caixa do novo Uno para a caixa do Mobi, para a caixa do Palio, ou algum carro da Fiat, do Gol. Não muda nada, pessoal. É a mesma coisa, olha. A única coisa que pode mudar é a marcha ré, que é a do Gol, por exemplo. Você tem que afundar e colocar no lugar da primeira. Agora, se fosse a do Celta, que é os carros da Chevrolet, você vai puxar para cima e jogar bem no canto aqui. A ré dele é no lugar da primeira também. Agora, os carros da Fiat, a marcha ré, você vai subir aqui esse anel, esse inibidor de marcha ré, jogar bem no canto, bem para o canto e para trás. É a ré. Tem alguns carros também que você vai, às vezes, jogar no lugar da quinta. Então, a ré sempre vai ser nas extremidades. No canto aqui da primeira, geralmente os carros da Volks. Às vezes, no canto da segunda, alguns carros podem ter. Os carros da Fiat vão ser bem no cantinho, jogar aqui para cá. E outros carros podem ser até no lugar da quinta aqui. Então, fique atento. Se os carros que você está dirigindo têm esse inibidor de marcha ré, se são os carros da Volkswagen, às vezes, você vai ter que afundar um pouquinho para baixo. Tá joia? E os carros da Fiat sempre vão ser no cantinho aqui e para trás. Então, o segredo para você não errar é observar o desenho aqui. Então, a primeira, para o canto e para a frente. Segunda, bem no cantinho, não passe pelo ponto morto. Segunda. Terceira, põe no meio e para a frente. E a quarta, tem que passar pelo ponto morto? Ela é na mesma reta do ponto morto. Só faço isso, ó. Quarta. Para reduzir, a mesma coisa. Se fosse colocar a quinta, tem que passar pelo ponto morto? Tem. Ponto morto, cantinho, quinta. Beleza? Agora, para reduzir da quinta para a quarta, ponto morto, quarta. Para reduzir da quarta para a terceira, na mesma reta, ó. Coloco a mão aqui, terceira. De terceira para a segunda, olha o desenho. Ponto morto, cantinho, segunda. E de segunda para a primeira, para o cantinho e para a frente. Está ok, pessoal? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Como você pode observar, a caixa de marcha do 1 2019 é a mesma caixa. É a mesma do Mobi, é a mesma caixa do Palio. Não muda praticamente nada. Então, quando você for pegar um carro diferente, observe o desenho da marcha. O desenho que está em cima aqui do câmbio de marcha, na manopla aqui. E eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver o carro e vai parar com esses errinhos bobos. Então, tome cuidado quando você for reduzir da segunda para a primeira, bem no cantinho e para a frente. Agora, se você tiver de quarta marcha e for colocar uma terceira, você coloca no ponto morto e vai direto, na mesma direção. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Olha, se inscreva aqui no nosso canal. Sempre temos vídeos novos que com certeza vão te ajudar bastante. Forte abraço e até o próximo vídeo. Autoescola, Ricardo e companhia. Quem conhece, confia. Valeu!